Os materiais de propaganda ainda estão em exposição na sede do PMDB. É o que sobrou da campanha de Zé Filho, derrotado no primeiro turno. O resultado das urnas impõe novos desafios. E o primeiro deles é entender por que o partido não garantiu vitória ao cargo majoritário. E o PMDB promete discutir o assunto. Eu vou convocar o partido, a gente vai se reunir, ver o que analisar todas essas circunstâncias e, sobretudo, a regimentar o partido para a gente ir para a luta. É uma nova eleição. Wellington Dias, do PT, obteve 1.053.342 votos, 63,08% dos votos válidos. Zé Filho, do PMDB, obteve 555.201 votos, 33,25%. Os dois protagonizaram embates e acusações durante a campanha. A disputa pelo Palácio de Karnak já chegou ao fim. E os dois partidos que protagonizaram a disputa para chegar até aqui devem se reaproximar no segundo turno. Isso porque PMDB e PT, em nível nacional, são aliados. O vice na chapa de Dilma Rousseff é do PMDB, o que não impediu Zé Filho de declarar apoio a Aécio logo após a derrota. Continua uma nova campanha, que é a campanha do Aécio, de quem nós estamos apoiando e que fez muito bem. Está aí no segundo turno e que ninguém esperava que ele estaria nesse segundo turno e que nós vamos continuar. Eu e o Silvio, que fizemos essa campanha, eu quero agradecer a cada um de vocês a cobertura que fizeram e que nós vamos continuar peregrinando esse estado do Piauí e levando o nome do Aécio, porque nós acreditamos num estado do Piauí cada vez mais decente. Mas a decisão do PMDB será tomada depois de reuniões. Para o presidente do partido, a tendência é que o Piauí esteja em sintonia com o PMDB nacional. Estou indo para Brasília, vou me encontrar com o nosso presidente, o Michel Temer, com o nosso líder, o Eduardo Cunha, prestar contas dos acontecidos aqui no Piauí e programar o segundo turno, porque nós temos um segundo turno para o presidente da República. E o PMDB é aliado do PT a nível nacional, da presidente Dilma. E evidentemente que nós temos que ir para a campanha.